Começa com a luz, ação! Oi pessoal, eu sou Larry Potter, Alice, e quero te mostrar o caso de Alice e essas coisas interessantes. Estamos em uma TV no tempo, que não estamos filmando a gala, mas aqui é linda, Alice, a gala, vamos filmar, papai me segue. Aqui está o meu livro que eu gosto muito, e esses são brincantes que eu gosto, esses também eu gosto, essa aqui é a minha janela com a da do verde. A gala, vou estar a um talzinho do tempo, passar o próximo programa, com mais um teto em banco.